E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonti, este aqui é o curso de guitarra online e hoje eu vou ensinar mais um acorde do nosso dicionário de acordes esse aqui é um pouco diferente também do que eu venho tentando fazer esse dicionário que seja não só acordes simples e tal mas alguns acordes que são mais bacanas e tal então esse daqui é o Si menor com sétima aumentada BM7+, e é um desenho que ele é simples de se fazer na verdade é um Si menor com sétima maior e com nona é isso daí, eu esqueci de falar nona então isso aqui, olha que coisa bacana agora eu vou te explicar como ele é mas primeiro assina aqui o canal, tá legal? e conhece o curso de guitarra online, o link tá aqui na descrição e o canal tá chegando aos 10 mil, hein? chegando aos 10 mil, vocês estão vendo vermelhinho aqui vou sortear esse pedal aqui então vamos lá gente, vamos correr então é o seguinte, ó, Si menor com sétima aumentada bem simplinho tu vai expressar o primeiro dedo é a base do Si menor mesmo, tá legal? vou usar essa base aqui só que tu vai pegar o teu primeiro dedo e colocar aqui no Si na nota Si, segunda casa da quinta corda o teu segundo dedo vai aqui na segunda casa da segunda corda né? aqui então, segunda casa quinta corda e segunda casa segunda corda e o terceiro dedo, ó aqui na terceira casa da terceira corda e tu vai deixar a quarta corda solta tá legal? e... olha que bonito isso aqui é coisa chique, rapaz isso é muito chique tá legal? então tu queres terminar uma música, por exemplo olha que beleza é isso aí gente então assina o canal e conheça o curso de guitarra online o link tá na descrição e te aguardo no próximo vídeo tchau 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 tchau